São João dos Creques do Forró 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 Os Creques do Forró São João dos 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 Creques do Forró Colher tomate, cebola, banho de açude, almoço De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Que a gente pode se amar A gente vem por dia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordar ouvindo chucar o farreio A gente vem por dia se juntar de vez Dó de manhã no burral Tomar o leite mais pouco Cantar barrer do muro No nosso peito Colher tomate, cebola, banho de açude, almoço De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Que a gente pode se amar De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Que a gente pode se amar De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Que a gente pode se amar Dá-me craques do forró No maior São João do mundo No chupola e bandidos flores Dá-me craques do forró Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não falto lá atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir É os craques do forró No melhor São João do mundo Fone, fone do soares Puxa o fone, meu maestro Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu de um lado, você do outro Ah, quase que te perdi Quase que morreci Em nome desse amor Ah, tempestade te vir